Música Sejam bem-vindos ao canal do Tifu Fulutão! Hoje vamos aprender a desenhar os animais! Você vem comigo nessa aventura, Fufulitos! Vamos lá! Música Olá, Fufulitos! Vamos para mais um desenho! Hoje você vai aprender a desenhar brincando com o Tifu Fulutão! Vamos ver se você adivinha que bicho é esse, hein? Ele mora nos oceanos e gosta de ficar muito no Ártico, porque é bem frio, hein, Fufulitos? Vamos ver se você descobre que bicho é esse, hein? Olha, ele é parente de um bicho bem gordo e também faz parte da mesma família, só que é de porte médio. O que você acha que é, Fufulito? Não esquece de pegar um papel e uma caneta e desenhar com o Tifu Fulutão! Aqui você aprende brincando, Fufulitos! Um lambejo para sua mamãe, para o seu papai, para você, para a vovó e para a titia! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, Fufulitos! Vamos lá! Já desenhamos boa parte do desenho, Fufulitos! E aí, você acha que conseguiu descobrir o que estamos desenhando, Fufulitos? Não se esqueça de desenhar com o Tifu Fulutão, hein? Pega lá os seus lápis de cores, que no final vamos colorir o nosso bichinho, hein, Fufulitos? E aí, ficou fácil agora, hein, Fufulitos? Fufulitos, o que você acha que estamos desenhando, Fufulitos? Olha que legal! Olha, ficou fácil demais, Fufulitos! Olha isso aí, ó! É mamão com açúcar, Fufulitos! Eita! Esse bichinho é tão bonito, hein? Ele merece um lambejo! Olha! Já desenhamos o narizinho... O que você acha que é, Fufulitos? É um narval! Ele é parente da baleia, mas só que de porte médio. Ele gosta de ficar no Ártico, local bem frio, Fufulitos. E aí, ele fica com os irmãozinhos dele. Ele tem os caninos muito grandes, por isso que você vê esse narizinho grande. Mas isso é um dente, hein, Fufulitos? Ele parece uma espada, né? Que bicho bonito! Ele é diferentão, né, Fufulitos? Olha que legal! Não se esqueçam, Fufulitos, de se inscrever no canal, hein? E deixar o seu like! Fufulitos, olha que legal esse desenho! Aqui, você aprende brincando! N de narval! Que legal! Vamos colocar umas bolinhas para dizer que ele está onde? No fundo do mar, não é, Fufulitos? Porque o bicho, ele gosta de ficar dentro, lá no fundo, no mar, bem frio. Vamos desenhar uma areinha. E agora, Fufulitos, olha que legal o nosso desenho, Fufulitos! Não esquece de desenhar um coraçãozinho para o seu papai e para a sua mamãe e dizer que ama eles! E manda um abraço! Puti Fufulutão! Olha que legal! Vamos colorir, Fufulitos! Um, dois! E agora, Fufulitos, vamos lá! Agora vai! Três e... Já! Olha que legal, Fufulitos! Que tenha gostado de desenhar com o Tifu Fulutão! Depois, não se esqueça de se inscrever no canal e de marcar o joinha! Eu te vejo no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, Fufulitos! Fufulutão! Tifu Fulutão! Tchau, tchau, Fufulitos! Tchau, tchau, Tifu Fulutão!